No programa Festas e Eventos de hoje, trazemos pra você o que rolou neste último final de semana, o que aconteceu no Strober entre sexta e sábado também. 30 anos do CTG Campos da Vacaria, uma cobertura especial, bombou, esgotou os primeiros ingressos do primeiro lote para Breno Reis e Marco Viola, 6 de maio. E também o Grupo Pantaneiro gravou neste último, nesta segunda-feira, um portfólio de trabalho para um projeto em nível nacional. Então, fique ligadinho porque tem muita coisa no Festas e Eventos de hoje. Neste último domingo, o CTG Campos da Vacaria comemorou seus 30 anos de existência aqui em Cidrolândia. Essa tradição passa de pai para filho, aproxima as raízes da terra natal e mantém acesa a chama da cultura lá do sul do nosso país. Aqui em Cidrolândia, há 30 anos atrás, quando nossa cidade tinha um pouco mais dos seus 30 anos, os imigrantes gaúchos, para encurtar a saudade do sul, criaram então o CTG Campos da Vacaria, que hoje, após 30 anos, tem muita história de conquistas e um centro de tradições únicos, sendo referência para todo o estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil, quando se trata da tradição gaúcha. Mostrando o quanto é importante investir na cultura e quanto que vale a pena acreditar nesse tradicionalismo e nessa grande importância da construção sulista. Para falar um pouquinho sobre essa importância dessa tradição gaúcha, nós conversamos com o Chiro Velho, o Santão, que hoje faz parte do CTG como um patrão honorário, patrão de honra, ou seja, ele é eternamente patrão do CTG Campos da Vacaria. Significa muito porque, como patrão fundador, para mim é um orgulho que chegar na situação que estamos hoje, com um belo CTG, e essa patronagem que hoje pegou, que começou, está de muitas ideias para melhorar o nosso CTG. Então, para receber essa homenagem aí, patrão de honra, continuo sendo sempre patrão. E para mim é um orgulho, né, que eu peço para o meu filho, que já foi professor, acaso, já estou com 70 e lá e vai, pelota, né, se me bandear para a querência do Pai Eterno, que ele não deixe morrer essa cultura, essa nossa tradição. Também conversamos com o ex-patrão Alberi de Abreu, que deixou um grande legado quando esteve à frente do CTG Campos da Vacaria. Olha, Joel, a gente se sente muito grato por ter colaborado, participado aqui dos eventos do CTG, fazer frente. Por seis anos a gente ficou aí, e a gente faz uma torcida muito grande pela nova patronagem, sobre a direção do patrão Vanderlei, que as pessoas vêm participar, que você sabe que evento no CTG Campos da Vacaria é evento da família, é evento familiar, aqui você vê, demamando a caducando, como diz o gaúcho, A tradução gaúcha é assim, desde o berço, é dos pequenininhos até o vovô, o bisavô e assim vai por diante. Essa tradição passa de pai para filho e de pai para filha. Nós conversamos também com a jovem Tatiana Ellen e falou dessa importância do CTG para ela e para o grupo do Juvenil. Apresentar a nossa invernada, que a gente faz as apresentações de outras cidades e a gente gosta muito disso, porque significa muito para a gente, a gente gosta de dançar, gosta de se expressar, de interpretar, de demonstrar o que a gente está sentindo no palco para as pessoas. Isso é muito gratificante para a gente. E é claro que nós não poderíamos deixar de conversar com o patrão Vanderlei Piana. Ele falou dessa importante festa, dessa comemoração dos 30 anos do CTG. A gente tentou chamar todos os patrões para fazer uma homenagem, para eles relembrar também o que passou e para frente a gente fazer a nossa parte. Com certeza vai ter futuro que não vai parar, alguém vai vir substituir a gente também, mas é uma lembrança muito boa. A gente tem só a agradecer o passado que foi muito bonito, que o nosso CTG de Estrolandia é exemplo no Estado, não tem no Estado uma estrutura para bater essa aqui. Então a gente tem que cultivar isso aqui, chamar mais gurizada para manter isso aqui para frente. Parabéns ao Vanderlei Piana e todo o seu patronato que vem desenvolvendo um excelente trabalho à frente do CTG. Desde que assumiu, já tem um extenso calendário de eventos e atividades, principalmente movimentando o CTG Campos da Vacaria. E para você fazer parte não precisa ser gaúcha, mas é gostar da tradição gaúcha. Então você pode se filiar, R$ 50,00 por família e você tem vários direitos ali, principalmente desconto nos eventos do CTG Campos da Vacaria. Que coisa boa Cidrolândia, viu? Acabamos de lançar aí o Breno Reis e Marco Viola, que vai vir dia 6 de maio aqui em Cidrolândia, no Clube Cascatinha. E o primeiro lote do Camarote Open Bar já foi vendido. Já, olha, esgotou. Foi muito rápido. Em dois dias, em três dias, vendeu aí vários ingressos do Camarote. O sucesso foi tão grande, tão grande, que a organização já ficou doida ainda. Falei, não, vamos aproveitar esse embalo e, olha só, vai continuar aí a venda dos ingressos para Camarote Open Bar, no valor ainda de R$ 60,00. Então, e são poucos, poucos ingressos nesse valor do Camarote Open Bar. Então, você está esperando o quê? Corra ligeiro, principalmente nos locais de venda, né? Que é lá na Chiquinho Sorvetes, no Supermercado Nandas, na Margarida Modas e também na Moça Biju. Ou com a equipe aí que está vendendo os ingressos do Camarote. Tem muita pista ainda, a R$ 20,00 no primeiro lote. Então, corre, que ainda vai dar tempo para você pegar esses preços promocionais. E, é claro, você vai ver toda a cobertura de Breno Reis e Marco Viola aqui no nosso Festas e Eventos. Para não perder nenhum lance, então, corra atrás, aproveita esses preços, que não vai ser... vai se esgotar rapidinho, hein? Com certeza, essa semana já não vai ter mais. Então, não fique para trás, não perca essa oportunidade. Corre, que dá tempo ainda para você adquirir o seu ingresso do Camarote Open Bar com preços especial, viu? O pessoal ficou doido, viu? Falando, vamos colocar aí, porque vale a pena. Breno Reis e Marco Viola aqui em Citroland vai ser chonado demais, amigo. E, é claro, que nós não podemos deixar de passar do que rolou ali no Strober na sexta-feira e no sábado. Deixa eu só achar minha colinha aqui. No Strober na sexta-feira, quem deu a graça da sua voz foi o jovem Lucas, que aproveitou aí o espaço do sarau e lançou aí a sua música de autoria própria, viu? Vamos conferir um pedacinho dela aí. Eu pego o sono toda noite meu, não sei o que faço sem você. Parabéns ao jovem Lucas e nós vamos já conversar com ele nos próximos programas do Programa Estúdio, né? Ali com o Alex da Viola, ele vai estar participando, contando um pouquinho da sua história e também dessa vida musical. E continuando na sexta-feira, quem deu também a graça foi o nosso cineasta, fotógrafo e cantor, Fernando Ribeiro. Isso mesmo, ele animou a galera na sexta-feira, cantando vários modões, modão sertanejo, apaixonado ali, levando a galera à loucura, viu? Então parabéns aí, essa gurizada ao Fernando, mostrando o talento e agitando a galera ali no Strober, no sarau. E lembrando que é aberto, viu? Sarau na sexta-feira é aberto. Se você quer mostrar o seu trabalho, o seu talento, essa é a sua chance. Tem muita gente ali que vai ver o seu trabalho, vai dar valor e quem sabe, né? Vai decolar para sempre. Tem que começar e o sarau do Strober é o melhor lugar aqui em Cirolândia hoje para você começar a mostrar o seu trabalho. O Jadico e o Liminha fizeram a sua apresentação, cantando várias músicas e modões sertanejo como sempre. E o Jadico, é claro, com seu talento fantástico, animando a galera. Depois, para encerrar aí a noite, veio o jovem Marcelo França, mostrou o seu talento, animando, cantando e mostrando a sua engenhoca, uma bateria de pé, né? Ele aproveitou ali, mostrou o seu grandioso talento e cantou muito e animou a galera com o sertanejo mais universitário, uma música também apaixonada, sertanejão, viu? Então, esse daí foi o que rolou na sexta e no sábado ali no Strober e, lógico, para você não perder as fotos, está no nosso site da TV Planalto, ali na categoria Fotos e Strober. Você pode ver a sua foto e compartilhar nas redes sociais. Nessa última segunda-feira, o Grupo Pantaneiro esteve aqui em Cirolândia gravando um material de áudio e vídeo para a apresentação de um portfólio de trabalho em nível nacional. Eu estou sabendo que vem muita coisa boa por aí, mas não podemos falar ainda porque a gente está esperando a confirmação, viu? Mas vem muita coisa boa aí para o Grupo Pantaneiro e você sabe que o Grupo Pantaneiro é um dos grupos do estado de Mato Grosso do Sul que leva o nome do estado para onde vai e principalmente o nome de Campo Grande, mas o nome de Cirolândia, porque o Ademar Espíndola, que é um dos vocalistas ali do Grupo Pantaneiro, ele, por onde vai, por onde passa, leva o nome de Cirolândia. E olha, o Grupo Pantaneiro tem uma agenda hiperlotada de bailões pelo estado de Mato Grosso do Sul todinho, até março aí e para frente também. Então, se você quer agendar aí para frente de março, tentar encontrar aí uma, encaixar aí uma vaga para levar o Grupo Pantaneiro para animar, porque, gente, é bailão. O Grupo Pantaneiro é bailão mesmo, é para arrastar o pé, é para tirar a cadeira da sala, é para empurrar o sofá da sala no canto e começar a dançar. E na hora que eles começam a tocar, você já quer entrar no salão e arrastar o pé. Então, parabéns aí ao Grupo Pantaneiro por desenvolver esse trabalho aí e estar gravando aqui em Cirolândia esse material que vai servir como portfólio para entrarem em nível nacional ainda mais. Então, parabéns aí ao Ademar, ao todo o Grupo Pantaneiro, viu? Sucesso sempre. E vamos encerrando aqui o nosso Festas e Eventos de hoje, né? Porque você viu, muita coisa teve aí nesse final de semana e também no começo de semana. E para você não perder nenhum vídeo do Festas e Eventos, é lógico, curta a fanpage do Festas e Eventos no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a TV Planalto no Instagram. E para receber os vídeos da TV Planalto ou somente o vídeo do Festas e Eventos, mande uma mensagem dizendo o seu nome e a seguinte mensagem, eu quero receber os vídeos ou eu quero receber o vídeo do Festas e Eventos, que nós vamos te adicionar na lista especial ou na lista geral. Porque aqui na TV Planalto você sabe, é muito simples. É só, dá o play.